Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse belíssimo canal que a gente tem aqui hoje, mas enfim, hoje aqui eu tô com um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, vocês vão ver. O vídeo de hoje basicamente é os 5 jogos mais jogados do Roblox, beleza? São 5 jogos mais jogados, pra quem não sabe, mais jogados é o que teve mais visitas, ou seja, você recebe, quanto mais visitas você recebe, mais vai contando e afins. Então já aproveita e se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, por favor, também deixa o like nesse vídeo aqui pra dar uma aumentada aí no engajamento, né? Compartilha aí pros amigos e assiste até o final aí, porque senão o YouTube acaba cortando o meu alcance e você já sabe, né? Então me ajuda aí, por favor, me ajuda, assiste até o final aí que você vai estar me ajudando e você ganha um cu, que é sério. Bom, então bora pro vídeo e também vale lembrar que esse vídeo aqui está sendo postado, está sendo gravado, no caso, no dia 4 do 12 de 2021, então se você estiver vendo, sei lá, ele em 2028 e você pode ver, sei lá, esses 5 jogos aqui que estão na lista podem estar todos fora da ordem, sabe? A ordem que eu tô falando aqui pode estar toda fora de ordem, mas, por enquanto, até onde estamos aqui, ninguém sofreu alteração ainda, tá? Essa mesma ordem aqui, mas pode vir um jogo novo aí que ultrapassa todo mundo, um jogo aí pode lançar uma atualização do Balaco Baco que também ultrapassa todo mundo, mas bora pro vídeo. Em quinto lugar, obviamente, o queridíssimo da galera, o querido Pig, o Pig do Minitum está exatamente em quinto lugar, né? Você achou que eu ia falar quatro, né? Ele está em quinto lugar aí, ele tem exatamente um total, meus amigos, de 9,6 bilhões de visitas e ele foi criado no dia 23 de 1 de 2020, ok? Ele é um jogo considerado novo aí, ele é novo e tal, beleza? Ele foi criado em 2020, o jogo mais recente e tal, né? Então, basicamente isso, ele tá em quinto, mas ele tem potencial, talvez, na minha opinião, até pra virar um quarto, um terceiro, ou o que vocês acham aí? Também comenta se essa ordem aí vai mudar, beleza? Mas o Pig tá em quinto, ok? Favoritos de alguns, outros não gostam tanto, mas não tem como. O Meep City está em quarto lugar nessa lista, meus amigos, ele está exatamente em quarto. Em quarto lugar, também ele assegura exatos 12 bilhões de visitas e ele foi criado no dia 23 de 2 de 2016 e ele, pra quem não sabe, é um joguinho um pouco mais antigo, né? Ele tem bastantes anos aí no Roblox e tem bonitas pessoas que gostam, outras pessoas não gostam, tem gente que acha incrível, tem gente que odeia, Não tem ninguém que ache um meio termo específico pra ele, né? Mas ele assegura a quarta colocação aí e me digam aí o que vocês acham dele. Você gosta? Você não gosta? Você joga? Não joga? Não tem opinião formada? Então é isso, quarto colocado aí e tem bastante visitas. Será que o Pig passa o Meep City algum dia? Não sei, acho que só o tempo vai dizer isso pra gente, mas bora pra aí de enrolação e a gente já vai pro próximo da lista. Vambora, 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 vambora! Agora o querido de muita gente, o amado de muita gente, de youtubers, de jogadores, do Roblox em geral, Obviamente ele está na terceira colocação e provavelmente você deve ter se enganado bastante. O Brookhaven RP, ele está em terceiro colocado. Você provavelmente deve estar se perguntando, ué, ele não deveria estar em primeiro lugar? Não, porque ele tem menos visitas do que outros dois jogos. Provavelmente você se surpreendeu com essa informação, vai, você se surpreendeu bastante. Ele não está em primeiro lugar, mas não significa que o terceiro lugar é um lugar ruim. Ele está no pódio, ele está entre os três primeiros colocados E obviamente ele assegura um total de exatamente 13 bilhões de visitas, algo que é tipo surreal, já que ele foi criado em 2020 também. Ele foi criado no dia 21 do 4 de 2020. Então tipo, isso daí é meio surreal, né? Porque dois jogos de 2020 ultrapassaram o Meep City, que foi criado em 2016. E o Brookhaven, muita gente já colocava ele como primeiro, né, cara? E a frequência de jogadores dele é absurda, absurda, absurda mesmo, cara. O Brookhaven tem tudo para um dia assumir a pole. Mas o cara que está em primeiro lugar não vai querer, acho que, vender muito fácil também não, hein? Antes de eu mostrar os outros dois primeiros colocados, se inscreve nesse canal aqui. É sério mesmo, você vai me ajudar bastante fazendo isso daí. Bora rumo a 40 mil inscritos, ok? E vamos focar no 100k, meus amigos. Ano que vem é projeto 100k, né? Mas bora lá continuar com os outros dois da lista. Esse aqui tem gente que tem ódio, mas não é por causa do jogo em cima, é por causa das fases. Provavelmente você, obviamente, vai saber qual que é, né? É o Torre do Inferno, o Torre of Hell, para quem é mais popularizado com o inglês. É um jogo que foi criado em 2018, faz muito sucesso até hoje e tal. Muitas pessoas deixam com o favorito. Tenham mais ou menos uma média aí de 40 mil, 50 mil players. E acreditem ou não, se vocês quiserem, obviamente, né? O Torre of Hell só tem uma diferença pequena para o Brookhaven. Porque o Torre of Hell tem cerca de 15 bilhões de visitas. E ele foi criado no dia 18 do 6 de 2018. A diferença é muito pouca. Talvez em 2020, se tudo der certo para o Brookhaven, eles passam o Torre of Hell brincando aí, né? Meus amigos, está quase passando. Ou, às vezes, o Torre of Hell lança um update muito bom e até passe o primeiro colocado, que provavelmente vocês já sabem quem é. Mas vocês acreditam que o Torre of Hell e o Brookhaven estão brigando pela segunda colocação? E se o Brookhaven for para a segunda colocação, será que eles vão com tudo para cima do primeiro colocado? Será, meus amigos? Será? Mas daí, vamos parar de enrolação, porque o primeiro colocado, eu acho que não vai querer sair da primeira colocação não, tá, meus amigos? Então, bora lá. Primeiro colocado, acho que muitos aí já tiraram de letra. Outros aí, provavelmente, talvez erraram, né? Acho que alguns falaram de Hellbreak, só muda que não, meus amigos. Não, não. Não é o Hellbreak que está em primeiro lugar. O Hellbreak não está nem nesse pódio. O primeiro lugar está, obviamente, o Adopt Me, meus amigos. É sério, é sério. O Adopt Me está em primeiro colocado. O Adopt Me aí, que tipo, a média do Adopt Me é basicamente absurda, 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 meus amigos. A média é de 250k por dia, cara. Por dia, e se não lançar um update e pegar 600 mil pessoas no jogo, tá? É absurdo a média que tem o Adopt Me nos jogos, tá? E você deve estar se perguntando, tá bom, Rogério, mas beleza, a média é absurda e tal, mas quantos de visita tem o Adopt Me? É trilhões? É bilhões? Está quase chegando nos trilhões? Mas me fala aí, me fala aí, Rogério, quantos a média? Talvez você se surpreenda? Talvez. Às vezes você fique meio iludido, porque eu hypei demais o Adopt Me? Talvez. Mas a média eu ainda acho que, tipo, está muito longe dos demais e vai ser muito difícil passar o Adopt Me. Principalmente pela boa fase que vive o Adopt Me. Mas, enfim. O Adopt Me, ele tem exatos 26 bilhões sendo o jogo criado no dia 14 do 7 de 2017. O Adopt Me parece que ele não briga pra ficar em primeiro. Ele briga pra só alongar a distância que ele tem em primeiro colocado. Porque, tipo, a gente tem o Torre of Hell com 15 bilhões de visitas e tem o Brookhaven com 13. E o Adopt Me tem quase o dobro dos dois. Acho que se estou mal... Pera aí, deixa eu fazer uma conta. Rapaz, se a gente pegar, tipo, 13 bilhões do Brookhaven mais 15 do Torre of Hell, a gente vai ter 28. E o Adopt Me sozinho tem 26, cara. Que isso? Que média absurda do Adopt Me, meus amigos. Ele tem quase o valor dos dois somados, cara. Que isso, cara. É muito incrível isso. Eu aposto que você não sabia dessa, beleza? Mas, então, o vídeo foi esse. Muito obrigado por assistir esse humilde vídeo aqui até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. E... Ruuu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.